Muito homem manda mensagem pra gente assim, muito, tá? Ai, eu quero fazer sexo todo dia, minha mulher não quer. Minha mulher não quer mais fazer sexo comigo. O que eu faço pra minha mulher fazer mais sexo? Aí eu só tenho uma pergunta pra esse homem. Por que será que sua mulher não quer fazer sexo com você? Sexo não é um negócio legal, gostoso? Por que ela não quer? Quem vai desperdiçar um sexo? É, não sei, não entendo. Eu falei assim, pois é, de repente o sexo não tá sendo tão gostoso pra ela. Vamos entender? Vamos perguntar? Você continua fazendo as preliminares? Você dá o amasso, né? E o Jó, a gente brinca, só faço com o amasso. Então a gente traz as pessoas, a gente traz esse conhecimento e a gente traz as pessoas pra reflexão. A maioria dos casais param de beijar na boca, param de se conectar, de segurar na mão, de andar de mão dadas, de abraçar. E isso acontece demais, né? Eu não tenho dúvida alguma que vocês são um casal... Aí eles, não, você tá errado. Eu não tenho dúvida alguma que vocês são um casal que, tipo assim, devem, não deixa passar o máximo possível de coisas, vocês conversam sobre praticamente tudo, se não tudo, né? Na verdade, pra alinhar as coisas. Mas eu entendo também, pelo que eu vejo de histórias, de mensagens que chegam, que uma das maiores, se não a maior dificuldade dos casais, por incrível que possa parecer, é a comunicação. Não sei se eu tô errado ou não nisso, mas pelo menos na minha bolha, o que chega no meu Instagram, as paradas, em tudo que eu vejo é a falta dela. A dificuldade é a comunicação. E essa comunicação, ela começa a ser cortada, mesmo antes da pessoa estar dentro de um relacionamento. Por quê? Porque é o que a Dayá falou no começo. Eu tinha repertório, eu fui uma mulher bem resolvida, em termos de ter alguém, me encontrar com alguém. Melhorei como gente, como indivíduo, eu chego pra uma relação com a comunicação mais ajustada, como indivíduo. Sim. Entende? Porque quando eu entro num relacionamento, todo dia, amanhã é um dia novo pra mim, Padé. Vai acontecer outras sensações, outros sentimentos, as histórias são parecidas, mas os dias são novos. Eu preciso ter repertório pra lidar com o dia de amanhã. Muita coisa nessas oito temporadas aqui que a gente vive, mudou, que a gente precisou de comunicação, a gente precisou de acolher, não julgar. A gente precisou reeducar, se repaginar. A paixão acabou, a paixão química acabou. Aquela coisa, aquela louca. E agora? O que a gente faz? O desejo da mulher passou a ser responsivo. Eu sou responsável pelo desejo dela, de alguma forma. Ela também é responsável pelo desejo dela, né? Precisa entender quais são os pontos ali que dão mais prazer, como ela se toca, como ela se vê como mulher no processo, né? Não só como esposa, saca? Então, assim, comunicação. Eu acho que o grande vilão da comunicação realmente é a pessoa não desenvolver isso antes da relação. Porque quando entra na relação, vai ficar mais difícil. Mas antes você precisa ter um preparatório sobre comunicação. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. E você falou uma coisa esses dias que é fantástica. Ele virou pra mim e falou assim Eu fico indignado quando alguém vai e faz um vídeo ou fala alguma coisa falando assim Gente, é fácil. É só melhorar a comunicação. Só melhorar a comunicação. Você tem certeza? Isso é tudo. Isso é um caminho, uma trajetória. Isso é muito grande. Vou dar um exemplo. Por favor. Eu acho que um dos maiores, das maiores queixas lá também são mulheres que nunca tiveram orgasmo. 20 anos de casada, 30 anos de casada e nunca tiveram orgasmo. E aí, como é que essa mulher conta isso pro marido? Como é que você se sentiria homem se você tá com uma mulher não precisa ser muito tempo, vai? Três anos, dois anos. E de repente essa mulher fala com você que ela nunca teve um orgasmo. Qual é a sensação? Eu sei que não é essa a intenção mas não dá uma ofendida de alguma forma. Uma impotência, né? Existe também uma deslealdade, né? De ter escondido, de ter perdido. Então, não é tão simples assim você chegar a essa comunicação. E as pessoas estão diferentes, muito diferentes. Às vezes você precisa se comunicar de uma forma às vezes de outra. Então, o que a gente sempre fala é que tem que ser treinada a comunicação e você tem que trabalhar a gente fala todo dia você tem que trabalhar o acolhimento e o não julgar. você não pode chegar e falar por que você fez isso? Por que você não me faz gozar? Não, eu tô me sentindo assim eu sinto falta de um estímulo. Então, já muda tudo. Não é na base da acusação. Hello, my friend! Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau Muito obrigado por assistir mais esse vídeo já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto! E aí Legenda Adriana Zanotto